E por sinal, a intro te dá spoiler dos robôs que você enfrenta e do 3D Stark que você só usa na última missão. Eu reclamei no vídeo do Homem-Aranha e vou reclamar aqui também, mas já tem um lagarto na Marvel e ele não é vilão dos Vingadores, é vilão do Homem-Aranha. E como você sabe que ela vai ter todos, a Kamala não escaneia nenhum dos quadrinhos quando coleta eles. Ela fala de galeria VIP, etc, mas ela já carrega um crachá de VIP. O disparador dessa mina aleatória fica resetando os números sozinhos. E aqui começa um bando de momentos extremamente convenientes em que todos os Vingadores conhecem a Kamala. Esse quadrinho que o Capitão América dá à Kamala mostra a Vespa, mas nem sombra dela aparece nesse jogo. É estranho que não traduzem nomes como Avengers, Black Widow e Iron Man, mas Capitão América e Capitã Marvel não se tornou Captain. É conveniente que o ataque a São Francisco só comece quando todos os Vingadores estão reunidos. Mais interessante? Pessoas estão morrendo nessas explosões, seu maluco. Quick Time Event Esse é o único tipo de inimigo variado do jogo. Depois desse prólogo aqui você só enfrenta robôs. Diversos tipos de robôs. O Mionir passou por dentro do caminhão. A maioria das paredes interativas desse jogo tem algum tipo de marcação branca. Tô começando a notar um padrão nos jogos da Square. Como diabos esses soldados entraram no Quimera? O ataque começou na ponte e o Quimera estava estacionado bem longe dela. O treinador só aparece dessa vez no jogo, e ele nunca mais é nem ao menos citado. Quick Time Event Essa luta me lembra a luta do Vagalume em Batman Arkham Origins. Você tá enfrentando um doidão que tá voando e atacando uma ponte com um bando de capangas. A diferença é que a luta do Vagalume é boa. O Capitão América sobrevive a isso? Os seis heróis transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Nesse caso, eu acho que os Vingadores seriam uma esperança à sociedade, já que os inumanos estão atacando locais pacíficos do nada. Por que a A.I.M. tem um login que se chama T.Stark? Digo, o Tony e todos os outros Vingadores não são considerados uma ameaça? Primeiro amor? Ah não... Não pode ser... Eu sou o Homem de Ferro não parece ser uma resposta pra qual é o seu primeiro amor. A concordância verbal não bate. Essa é uma filmagem que possivelmente discrimina a tráxito de ter matado o Capitão América, que estava no servidor do Tony Stark. Mas em nenhum momento ele logou no sistema pelos últimos cinco anos. Kamala caiu literalmente em um monte de merda, mas o pendrive dela com o vídeo do Quimera ainda funciona. Mônica conseguiu achar a Kamala nesse bueiro, sendo que os Synthoides já haviam perdido do lado de vista. Porque as duas cabeças que controlam a A.I.M. vieram pessoalmente conversar com a Kamala para saber sobre o hackeamento dos servidores. Kamala, a A.I.M. só pretende nos libertar do comando dos poderosos. A A.I.M. busca... Ahem... A libertação dos poderosos. Por isso que começa com a de anarquismo. A jogabilidade da Kamala em combate não é muito diferente da jogabilidade do Luffy em One Piece Pirate Warriors. Existe um telefone de ficha totalmente funcional. E a melhor parte é que a Kamala carrega fichas com ela. Como se essas coisas fossem comuns. Como diabos eles acharam o escudo do Capitão América, mas não acharam um corpo. Ninguém nunca procura os corpos nessas histórias. Por que... Esse jogo é um RPG. E digo mais. Por que é um RPG de loot? Meu Deus do céu, cara. Isso fere tanto jogo que poderia muito bem ser só um simples jogo de ação e aventura sem sistemas toscos de RPG. É completamente desnecessário pro jogo e só parece que a Square está tentando fazer você gastar dinheiro com bricotransações. Ah! Espera! Eles estão! Ai, acho que os mais... É interessante você fazer várias sides pra buildar seu personagem e dar mais dano. Não! Não é! No jogo inteiro se eu fiz três side quests foi muito. E eu só fiz porque eu fui obrigado a fazer. E é por isso que eu vou dar mais 300 pecados. E você ainda conseguiu achar uma roupa perfeitamente limpa, seus óculos e um relógio pra ficar estiloso. Ele foi lá e trancou o Capitão na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera. Você se precipitou um pouquinho aí. A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o Capitão pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancou? Não, a gente... Bruce Banner é tão genial que acabou de explicar todo o pote do jogo em uma frase. Vão embora. Esse vídeo acabou. O quê? Ainda tem mais? Tá bom, tá bom. Que inferno. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Literalmente, ninguém morreu por inumanidade em cinco anos. Por que alguém continua acreditando nisso? 50 segundos de cutscene com a Kamala e o Bruce andando de carro. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Literalmente como qualquer HD dos dias atuais. A diferença é que na época eles tinham menos espaço. Tem alguns HDs em cima da mesa, mas a Kamala consegue espotar certinho os Javes, que nem estavam no campo de visão dela. Assim como o treinador, o Abominável aparece por uma vez no jogo onde ele é realmente relevante. Eu sei que ele aparece de novo depois, mas é pra uma linha de diálogo e nunca mais. Ah, mas tem a SideQuest aqui. Exatamente. SideQuest. Agora, cala a boca. Como diabos ele ouviu isso? Hulk volta a ser o Banner e o Bruce já voltou com a jaqueta da SHIELD e um óculos que serve perfeitamente pra ele. Isso. Só com a cara do Bruce e sem ao menos ser a Hulkbuster por perto. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. Você é praticamente um arsenal abulante, o Bruce é uma bomba relógio, a Viúva Negra é um assassino mortífera, Thor é literalmente Deus e o Capitão América é um super saudado capaz de enfrentar dezenas de pessoas no soco e vencer todas elas. Além de que a Capitã Amável existe nesse universo. Então a resposta é definitivamente sim. Para de se chorar. Onde arranjou isso? Adivinhei sua senha num blog da Resistência. Impressionante. Ok, a pergunta é por que ele tinha uma conta num blog da Resistência? Eu sei que tá incompleto. Tem uma pasta inteira no servidor da AIM. Não, não, não. Tem mais coisa aqui. O quê? É, olha só, espertos. Criptografaram pra aparecer um arquivo corrompido. Não podiam criptografar pra, tipo, não ser acessado? Então umas horas que eu consigo o resto. Horas, mas só descobrem o vídeo todo no final do jogo. Pra... que exatamente? Como eu disse antes, depois dessa parte aí ele não aparece mais. Pra literalmente nada. Essa frase seria muito mais interessante se as armaduras não fossem só skins que não mudam absolutamente nada. De novo, o Bruce voltou ao normal e já spawnou com a jaqueta da Shield. Pelo menos ele não apareceu com óculos dessa vez. Mas ainda é um pecado. O tanto que o Javis fala nesse jogo sobre unidades de elite, baú de item único, blá blá blá, chega a ser irritante. De acordo com o Tolleton, qualquer um com poderes é uma ameaça. Eles garantiram que eu nunca mais usasse os meus. Alteraram minha fisiologia de forma que, se eu mudar de tamanho, eu morro. Eu acho que só por eles terem mudado sua fisiologia, você já deveria ter morrido de qualquer jeito. Nem no trabalho as pessoas soltam o zap. O que eu tô fazendo? Eu nem gosto de crianças. E ainda assim você ajudou a Kamala um monte de vezes durante a história. Senhorita Tiny Dancer. É só uma fachada pros seus experimentos loucos. Roubando poderes pra criar adaptoides. E tem três tipos de poderes que os adaptoides usam durante o jogo inteiro. Você já destruiu vários cintoides do Tolleton. Já atacou bases da I.M. e a Mônica claramente já sabe quem você é. Acredita firmemente que você vai chegar em casa sem salva e vai dar tudo certo sim. Os inumanos não tão doentes, Mônica. Você só tá roubando os poderes deles pra fazer robôs. Robôs com manhã complexa. Qual é a diferença? Ainda são robôs. Continua filmando, filma! Por que ele arremessou o martelo pra jogar o robô pra longe? Não podia ter só martelado ele. Será coincidência que o ataque vem a justo no dia em que a I.M. deveria revelar seu novo e promissor programa de adaptoides? Será? Digo, ultimamente os Vingadores são as únicas coisas lutando pelos inumanos. E vocês sabem que a I.M. tem desaparecido com diversos deles. E outra coisa que eu parei pra pensar só agora. Blá blá blá, dia A, tals e tals, mas ninguém. Absolutamente ninguém. Lembra que houve um ataque antes do Kimera explodir? Digo, ninguém pensou ou tentou esclarecer por um momento que aquilo foi uma armação pros Vingadores? Peraí, aquele é o Thor? Por que o Thor já está com o comunicador dos Vingadores? Eu sei, eu sei, o Thor é um Vingador. Mas o grupo teve que literalmente se reestruturar do zero. Não é possível que ele já tenha acesso a nova frequência que eles usam. Você fez o que deveria ter feito, Thor. Renunciou ao seu poder. Deberia ter ficado em si. Nunca, não vou amortar, senhor. E foi por isso que você sumiu por 5 anos e deixou dezenas, se não centenas de inumanos sofrendo nas mãos do Thor? George, temos que desligar o reator. Tudo que eles lutaram pra provar até agora que o George teria assassinado o Capitão América está errado. Então, é, podem subir os créditos. É nossa responsabilidade, Tony. Ah, olha aí o Bruce que eu conheço. Jogando todo mundo na fogueira, não é? E os Vingadores vão se desfazer agora. Porque o maior inimigo da equipe e mais poderosa da Terra são eles mesmos. E, por algum motivo, todos eles esqueceram que a A.M. ainda está torturando os inumanos e que isso ainda é um crime. Estou só ficando mole. É impressionante que os socos do Hulk nem ao menos amassam o capacete do Homem de Ferro. Isso devia ter matado ele. Acho que acabou então. Literalmente todos os agentes da Tio de Nukimera desapareceram. Eu só queria falar com o meu pai. Samando Yusuf, come. Não, 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 Jarvis, eu só queria... Alô? Beta, é você? Como diabos você sabe que é a Kamala? A menos que você tenha ouvido a voz dela, não tem como você saber disso. Os adaptóides serão lançados. Pode revirar o planeta. Você não encontrará nosso laboratório. Pode revirar o planeta. Não encontrará nosso laboratório. Pode revirar o planeta. Você não... Revirar o planeta. Revirar o planeta? É isso. É claro, o satélite. O satélite! Duas das maiores mentes do mundo não conseguiram arrancar nada da Mônica, mas uma garota de 16 anos decifrou a frase dela em menos de 10 minutos. Hulk e Tony saíram do Nukimera há um tempo, mas o Hulk ainda consegue voltar para a nave, mesmo estando bem claro que ela não está parada. Olha! Agora ele voltou ao normal em cima da jaqueta da Shield. Repentinamente, o protótipo do Metal Gear é Excelsus. Já é a segunda vez que o Capitão América é congelado vivo. Subitamente, o escudo do Capitão América aparece aqui. Eles têm tanta atenção nessas skinzinhas cosméticas, mas não colocaram um escudo avulso ou um fétil de lata para ele aqui. Por que uma autodestruição nunca pode simplesmente explodir as coisas de uma vez? Tem que ter um temporizadorzinho para deixar as pessoas fugir. Por que destruiu o reator? Muita gente morreu. Tony, tinha alguma coisa enterrada no fundo da Bahia. Alguma coisa ligada ao reator tentando chegar na superfície o tempo todo. O terremoto. Eu tinha que fazer algo. Toda a falha de San Andreas ia explodir. O mar ia invadir a cidade. Milhões podiam ter morrido. Olha, na verdade, não. Depois a gente descobre que o que estava no fundo da Bahia era o Sentinela Kree. E ele até emerge a superfície, tal e tal. E nada disso que o Capitão fala acontece. Ora, olhem só vocês. Como c****, a sua voz consegue se propagar no vácuo do espaço. Aí? Você não vai dizer a frase? Qual? Você sabe. Avengers, avante. É, a gente não diz isso, na verdade. Então, de onde vem a ideia que vocês falam isso? BOOM! Menos o hangar pra A e M. Ou três. Vá com calma, Stark. Aí, nem todo mundo tem mil anos pela frente pra ficar explodindo as coisas, Rapunzel. Ah, ele tava com saudade, Thor. Parece que foi ontem que estávamos todos juntos assim. Ainda faz piada do tio do pavê, Capitão. Tá bom. Uma das maiores coisas desse jogo, e que infelizmente só acontece na literal última fase dele, são as interações dos Vingadores. E por isso eu vou tirar um pecado. Eu sei. Nós erramos, George. Não me chame assim. O George falhou. O Modoc não falhará. Modoc é um acrônimo que em tradução livre fica Organismo Mental Desenvolvido Apenas Para Matar. O que, na primeira origem dele, fazia até sentido. Mas desse jogo, não faz. Isso poderia ser uma ótima luta, mas é uma batalha de Quick Time Event. Ah, não. Não, não. De novo, não. Kamala desmaiou na água, mas ainda conseguiram encontrar ela e salvá-la antes que ela morresse afogada. Tá de castigo até os 30, viu? Tá. Bom, de agora em diante só sai pra escola. E... Pras suas excursões. Agora que eu parei pra pensar, tanto o pai quanto a mãe de Kamala estão vivos. E além disso, ambos super apoiam ela a ser uma heroína e tal. Geralmente personagens de quadrinhos perdem alguma figura importante logo depois que ganham os poderes. Por isso é um pecado. De onde diabos essa foto veio? E no momento a Kamala teve contato com os cinco Vingadores ao mesmo tempo durante o dia A. Os caras realmente acham que esse jogo vai conseguir ter uma sequência? Meu amigo, haja autoconfiança. O que está me fazendo perder tempo? O que está me fazendo perder tempo? E aí E aí E aí E aí E aí